O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, ligado à Polícia Civil, pediu à Justiça o cancelamento do show que a cantora MC Pipoquinha faria no próximo sábado em Curitiba, capital paranaense. A Casa Noturna já divulgou nas redes sociais que a apresentação não vai mais acontecer. Além do delegado Rodrigo Rederde, o deputado estadual Tito Barrichello também se mostrou contrário à realização do show e falou sobre o assunto na tribuna da Assembleia. O caso gerou polêmicas, você pode imaginar. Segundo o deputado, a MC Pipoquinha leva conteúdo pornográfico para o palco, o que fere a legislação penal. Nós procuramos a gravadora de MC Pipoquinha, a Novo Império, que informou que a cantora vai se manifestar somente no dia 16 de maio por meio de nota. A CNN também continua tentando contato com a Polícia Militar do Paraná e com o deputado Tito Barrichello. Eu não sei se a gente fala Barrichello, Barrichello ou Barrichello. 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 Pronto, boa tarde. Vocês já viram quem está aqui comigo, meu time, Roberto Tardelli, que já me ajuda aqui me corrigindo, Samanta Maier aqui do outro lado, Vinícius Poit aqui e Alessandro Soares, nosso convidado, que já estava aqui com a gente algumas vezes. Alessandro, nem vou te dar aqui a preferência para começar não. Hoje vou começar com o grande Tardelli. A interferência da autoridade policial nesse caso pode configurar algum tipo de censura com o cancelamento do show da MC Pipoquinha ou Tardelli? Boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Samanta, boa tarde Vinícius, boa tarde Alessandro, boa tarde nossos queridos e queridas telespectadoras. Cancelar eu acho um pouco grave, porque a gente tem como fazer a seleção etária, não é? Exatamente para isso que ela serve. Olha, não é lugar. Se se entender que não é um local, um show adequado para pessoas menores de 18 anos... A casa de show poderia dizer. A casa de show poderia. Aqui não pode entrar. Dizer, por exemplo, o conteúdo é pornográfico, fica uma coisa... Até porque se a gente for procurar definição de pornografia para fins de lei, a gente não vai achar. Como assim? Não há uma definição de pornografia. Como assim? Porque a gente no senso comum sabe o que é pornográfico, né? A gente intui o que é pornográfico. Intui. Certo, mas o que é efetivamente pornográfico? Não sei. Exatamente, ninguém sabe. Por isso que a gente imagina que é um conteúdo inadequado para determinada faixa etária. Seja por excessiva exposição e tudo mais. De qualquer forma, me parece muito ir além do jardim. E isso sim, na minha opinião, vou te dizer, é censura sim. Porque está se proibindo uma manifestação que poderia ser feita, adotadas cautelas absolutamente pequenas e medíocres para que ela pudesse ocorrer. Eu não sei se ficou evidente na notícia, ou Samanta, mas a autoridade policial pediu cancelamento e nem houve definição da justiça não, tá? A casa de show foi lá e falou, vou cancelar então o show da MC Pipoquinha. Poderia ter feito, vou botar uma classificação etária. O que você pensa? É censura? Bom, boa tarde a todos. Eu entendo que não é censura pelo seguinte, o pedido é do cancelamento, ou se não houvesse o cancelamento, o que eles iriam exigir é uma fiscalização para que não houvesse a presença de crianças e adolescentes. Isso por quê? Porque já teve outros shows da MC Pipoquinha em que foi classificado como conteúdo pornográfico. Por exemplo, a realização de sexo explícito no palco. E você saberia dizer que é conteúdo pornográfico? Não, a gente não tem um conceito jurídico do que é conteúdo pornográfico, mas existe um conceito social, né? No sentido de sexo explícito num show é conteúdo pornográfico. Ela também já sofreu uma representação na Procuradoria Geral da República, onde ele é acusado num site para adultos de zoofilia, né? De relações sexuais com animais. Ou seja, todo esse contexto fez com que a polícia se preocupasse que nesse evento tivesse a presença de menores. Agora, o pedido do Núcleo de Proteção e Criança e Adolescente é claro. Eles pedem ou cancelamento do show ou uma maior fiscalização para que essas menores não ficassem expostos a esse conteúdo, que não é um conteúdo adequado para menores. Do ponto de vista da lei, ou Samanta, eu dizer que o que pode acontecer e cancelar algo pelo que pode acontecer não seria censura? Mas se foi uma iniciativa da casa, que é uma empresa e ela decidiu que ela talvez não tivesse condições de fiscalizar e que não seria interessante realizar o show, não, isso é uma opção da empresa. Não há nenhuma censura nisso. É uma opção dela. Não foi o poder jurídico, não foi o judiciário que disse vamos cancelar o show. Foi uma iniciativa da própria empresa. A empresa censurou ou não? Poit, o que você acha? Ih, Poit, não estou te ouvindo. Você está com o teu microfone desligado, será? Você desligou? Estava falando com alguém aí misterioso e... Não, faz gesto. Eu acho que eu vou te ouvir... Mentira. Vamos tentar ouvir o Alessandro? Alessandro? Luciana, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para o Tardelli, para a Samanta, para o Vinícius que está aqui comigo. Bom, eu acho, logicamente, a discussão é muito delicada porque ela envolve realmente, em tese, vou colocar aqui entre as, uma manifestação cultural que tem recebido críticas. Mas eu não sei, sinceramente, se a gente pode falar em pornografia, né? Mas a gente tem ali, literalmente, conteúdo que é um conteúdo adulto. Sendo conteúdo adulto, é óbvio, como disse o Tardelli, tem que ter alguma restrição, pode ter alguma restrição, tem que ter fiscalização. Acho que pedir, né? Solicitar o cancelamento, o pedido que foi realizado, pode ser um problema em relação a isso, já que o primeiro pedido foi cancelamento. A gente sabe que, pelo menos pelo que eu levantei de informações, a MC Pipoquinha, ela já teve alguns shows nos quais o Ministério Público fez um pedido em que se fizesse uma limitação. Olha, é conteúdo adulto, não dá para criança, adolescente, a gente está cheio de vídeo aí da MC Pipoquinha nas redes sociais, onde você vê crianças, realmente, e eu estou falando nem de adolescentes, estou falando de crianças assistindo o show, acho que o problema não é a MC Pipoquinha, eu acho que ela acabou ganhando uma notoriedade maior nos últimos tempos, por causa até de outros aspectos, não só esse, mas a gente tem hoje uma questão de que existe uma cultura dentro da sociedade, e que existe uma cultura dos shows de pirotecnia, sensacionalismo, exposição extrema a simulações, como, por exemplo, simulação de sexo, etc., e que não tem um regramento muito claro com relação a esses shows, onde adolescentes e crianças vão, gravam os vídeos, isso sai nas redes sociais, os pais e as mães ficam preocupados, ou seja, tudo na sociedade tem que ter uma regulação. Então é uma questão de regular, não de censurar, acho que o pedido de cancelar um show, veja, é uma expressão artística, a Constituição, ela permite dar liberdade para a gente, isso é uma das primeiras cláusulas de liberdade, é claro, liberdade com limite, eu acho que tem que ser regulado, eu não sei se eu posso classificar exatamente isso como pornografia, você teria que ver um caso específico pelos vídeos que eu vi, é no mínimo conteúdo adulto, logicamente tem que ser limitado, não pode ter uma divulgação extrema e abusiva em redes sociais, particularmente expondo crianças e adolescentes. E aí só para terminar, tem uma questão que é, nós muitas vezes, quantas vezes a gente vê esse tipo de manifestação cultural, veja, não é do meu gosto, acredito que de nenhum aqui dos meus colegas, mas quantas vezes a gente vê esse tipo de manifestação social, e é normal, normalizado. Eu acho que o caso da MC Pipoquinha ganhou uma notoriedade por causa de outros conflitos, até um comentário que ela fez há não muito tempo atrás sobre professores, onde as redes sociais atacaram bastante ela, porque foi um comentário completamente desproporcional, sem razoabilidade nenhuma, e aí ganhou uma expressão e fica aparecendo, às vezes, uma espécie de perseguição na pessoa. Qualquer local onde ela for fazer o show, vai aparecer esse tipo de fiscalização, temos que tomar cuidado só, eu não diria que é a censura, mas temos que tomar cuidado com aquilo que vai ser pedido e ter razoabilidade também com relação à regulação. Bom, eu não li o comentário sobre os professores, estou com medo de perguntar, não vou perguntar, porque a gente está aqui no Ao Vivo, no Improviso, eu tenho medo do que pode vir, e a gente não está analisando também, né, Poit, o conteúdo, ou até mesmo eu gostaria de ouvir depois o Tardelli, que tem mais experiência com isso, sobre a questão das crianças nesse ambiente, porque a gente viu ao longo da história, hoje eu conversava com a minha equipe mais cedo sobre essa história envolvendo a MC Pipoquinha e o fato de crianças cantarem a música dela e até reproduzirem ali os vídeos dela, e a gente lembrou aqui pelo menos aí uma dúzia de músicas até da nossa época do El Chan, depois de nove meses você viu o resultado, ela fez a cobra subir e outras tantas músicas que faziam essa sexualização um tanto maior, né, então assim, a questão não é nem o conteúdo, a questão aqui é se houve ou não censura a MC Pipoquinha. Poit, eu espero que você possa falar agora. Ninguém me censurou, né, Lu? Pronto. Primeiro, boa tarde Lu, Samanta, Tualessandro, Tardelli, todos vocês que estão acompanhando a CNN. Na minha opinião, analisando o caso concreto, não é censura, uma vez até que a polícia colocou a opção, olha, vocês têm que botar fiscalização, a casa obviamente assumiu internamente, rapaz, nós não vamos conseguir fiscalizar isso, entra a menor adoidado aqui, é melhor a gente cancelar para não ter problema. Então, é praticamente isso que eu vi acontecendo, não foi uma censura. Agora, sobre essa artista em questão, até recentemente aqui, eu estava no embate com o Tardelli aqui defendendo o sertanejo, Tardelli, a minha opinião sobre essa artista, isso é uma vergonha, isso é um absurdo, não acrescenta nada para a molecada, não contribui para a educação desse país, não contribui para o futuro melhor de ninguém, pelo amor de Deus. E Lu, não comparando, mal comparando com a minha infância, quando eu tinha o El-Tian e a turma aí, não é que ela simula gestos, o quê? Ela protagonizou, está na internet, cenas de sexo explícito, ela e uma fã que sobe no palco na frente de todo mundo. É uma vergonha, gente. O que aconteceu no site de coisa adulta aí, de conteúdo adulto, ou de pura assinatura, que também está na internet, que teve a Procuradoria Geral da República atuando, que a doutora Samanta colocou, é ela nua com gatos lambendo, ela um troço, assim, não tem cabimento nenhum. Então, vamos comparar como é que é, alhos com bugalhos, viu, Tardelli? Vamos prestigiar o nosso grande sertanejo universitário que a gente estava falando lá, que você estava em conflito comigo, representados pela Marília, Mendonça e por tantos outros. Agora, essa cultura aí, Lu, pelo amor de Deus, para mim, aí é a minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua, mas é um troço de baixíssimo nível que não acrescenta nada e que, segundo a justiça, deixo para os meus advogados aqui, eu sempre, quando eu vou assim, eu já escapo para os advogados, viu? Falei para o doutor Alessandro, assunto difícil, jogo para eles, Lu. Segundo a justiça, fere até alguma questão, o pessoal fala da legislação penal, né? Essa questão do sexo explícito não pode, principalmente para a criança. Ô, Poit, então, aí a gente entra aqui numa situação que era a situação que eu temia quando a gente falava aqui da MC Pipoquinha, que é até, não sei se eu posso usar essa palavra, tá? Professores de antropologia e sociologia, por favor, me perdoem, mas é etnocêntrica, né? Porque a gente fica pensando do nosso ponto de vista cultural. E vocês vão entrar aqui no embate de novo, Tardelli, Poit, sobre o sertanejo universitário, e a gente vai começar a discutir aqui o que é cultura, o que é música e o que não é música. E aí a gente entra numa situação muito delicada, eu acho, para a população brasileira, porque alguns gêneros musicais, especialmente gêneros muito mais ligados às populações periféricas, como o funk, são gêneros que são extremamente delegados ao lado, à caixinha da não cultura, o que é muito ruim, porque é uma expressão popular, é uma expressão, às vezes, é a forma com que determinadas pessoas veem o mundo e se colocam no mundo, ponto. Então, não vamos tentar entrar aqui no que é ou não cultura, o que é ou não importante, mas se é ou não censura. Poit, eu sei que você já está aí bufando doido para falar, não falei isso, Luciana, não é nada disso, tudo bem. Ah, não, ainda bem que você já colocou o que eu falei. Eu não falei isso. O que ela faz, eu gosto e aprecio rap, funk, hip-hop, um monte de coisa que não tem sexo explícito na frente de criança. Isso daí, para mim... Muito bem, Tardelli, eu queria te ouvir sobre a questão das crianças só. Só um minutinho para a gente passar para outro tema. Afinal de contas, tudo é resolvível do ponto de vista de proibir ou não o acesso a determinada faixa etária. E, como eu disse, tudo é muito confuso na sociedade brasileira, porque as crianças, desde sempre, nós fomos submetidos a uma cultura também de sexualização e, às vezes, por outros gêneros musicais. Mas alguém, aqui na minha equipe também, lembrou a música Duas Aranhas, aí do... Raul Seixas. Raul Seixas. Eu só queria fazer uma observação, porque eu vim na estrada ouvindo aquela música muito profunda, aquele poema maravilhoso, Camaro Amarelo, e fiquei fantasticamente seduzido. como é profundo, como aquela mensagem é transcendental, assim, sabe? E retiro tudo o que eu falei do sertanejo universitário, né? Esse manual de filosofia humana que é Camaro Amarelo, maravilhoso, espetacular, genial, como diriam os... E morredouro, como diriam os... Mas eu queria, assim, né? Na questão, dessa questão, é muito grave, porque ela é muito difícil. Realmente, você tem que proteger... O Caetano Veloso tem uma canção que diz a gente tem que saber o que dizer e o que não dizer na frente das crianças. Isso é realmente algo que nós não... Porque a antecipação da sexualização infantil é horrível. Ela tem consequências desastrosas. Mas sempre há um passo de criminalizar o gênero de que se aproveita para atingir esse tipo de mensagem. O funk, ele é uma música de protesto. Aliás, quem escreve muito bem sobre isso é o Tom Zé. Ele tem um artigo muito interessante a respeito das origens do funk, que é muito longo. Não adianta, eu não quero falar sobre ele aqui. Mas, essa questão... Não é possível que a casa não tenha controle sobre a faixa etária das pessoas que ali entram. Se você nem vai admitir isso, então, olha, o que se consome lá dentro ou não se tem controle também? Se eu deixo passar uma criança, o que diria de uma arma. Eu acho que... Essa história ficou muito estranha. E, no final das contas, o que acabou se falando assim, vamos estourar a pipoquinha, deixar esse show de lado e vamos seguir a vida para não a gente arrumar mais conflito com quem a gente não quer arrumar conflito, que é com o poder público. Mas, na verdade, seria muito fácil que quem quisesse pagar o show da pipoquinha a maior de idade fosse lá e pagasse. Lamentavelmente, tem gosto para tudo. Mas, que não se censurasse. Eu tenho medo dessa... Até, e pior ainda, é a autocensura. É a própria empresa. É o seguinte, para que nós não tenhamos problemas, não, Fandão, vamos dizer isto. Se a gente começar a generalizar e a tomar raciocínios um pouquinho mais avançados a esse respeito, nós vamos acabar com gêneros artísticos importantes, com obras importantes, porque tudo começa na base do consenso e depois as coisas vão começando a ganhar frutos aí nocivos e frutos podres. A minha opinião é essa. Ainda continuo dizendo. Seria fácil fazer isso. Se eles não conseguem sequer controlar a presença de menores de 18 anos, que dirá do resto. Eu não iria. Eu vou até ver depois onde que é essa casa, em Curitiba, né? Essa casa noturna e passar longe lá. Eu vou até ver.